A cantata de vidro à só uma terra parte de objetivos educacionais para finalizar-se numa obra de música de caráter absolutamente atual. As suas vertentes educacionais apelam à reciclagem de materiais, sendo que neste caso o vidro é o material mais abundantemente utilizado. O texto Há só uma terra, utilizado em diferentes línguas, sublinha a necessidade de cuidarmos do planeta em que habitamos. Por outro lado, a obra é concebida para ser criada por estudantes de música desde níveis elementares a pré-universitários. Ainda em fase de elaboração, é contudo possível utilizar três tipos de sons obtidos por garrafas. O som do instrumento de sopro, o som de percussão ao retirar o dedo do gargalo da garrafa e bater com a palma da mão, ou em alguns casos apenas com dois dedos, no gargalo da garrafa. Como se pode ouvir, ao usar as garrafas de um modo circular dentro de um mesmo grupo, cria-se um tipo de música em que uma melodia se repete, embora com diferentes ritmos. Serão ainda utilizadas garrafas como instrumentos de percussão com paquetas e temos especulado usando a garrafa sobre as cordas do piano. Provavelmente serão adicionados outros materiais de vidro, como maracas e taças.